15 anos entre os dois reality, a senhora, de alguma maneira, ficou ali meio que, como que eu posso dizer, esperando uma nova oportunidade, ou colocou essa história de reality show na estante e falou, eu não quero saber disso, como que foi a tua relação nesses 15 anos entre realitys? Na verdade, depois do Big Brother, naquela época, eu sofri muita xenofobia mesmo, muita, ela é muito bonita, eu já era atriz, né, mas sem um sotaque forte, aí não dava pra fazer tal personagem, então depois do Big Brother, eu sofri muito isso no Brasil, e o que que aconteceu? Eu aceitei fazer, é, sofri muito, muito bonita, mas não dá pro personagem, tem muito sotaque, tem que mudar isso, queriam me mudar, queriam que eu fosse outra pessoa, né, então não deu pra fazer isso, assim, muito rápido, na época, tipo, e eu também não queria mudar o meu sotaque, pra o personagem, ok, mas não na minha vida, né, queriam transformar a Gisele em algo que ela não é, e aí, eu peguei o dinheiro da Playboy, e fui investir minha carreira na França, onde eu fui acolhida, assim, pro trabalho, sabe, a minha estrela... Foi ainda, é verdade, era ali o, a reta final já da Playboy, né, 2008, foi, 2009, 2008... Sim, foi, durou uns dois, três anos, mais ou menos... E tirava uma grana ainda, né, eles pagavam super bem, né... Pagavam muito bem na época, um real por revistas, então, as mulheres naquela época, era muito difícil ganhar reality, né, né, então, isso que salvava a gente, aí me salvou, eu fui pra Paris, e tive essa carreira de 13 anos de sucesso, com muita força, muita luta, não é fácil atuar em outra língua, viver no frio, longe da família, mas eu consegui, eu fui e consegui, barro. E aí, a senhora viveu esses 13 anos, como atriz, na França, é... Sim. Mas como que era a relação com a mídia no Brasil, assim, a senhora sentia falta, tinha esse desejo, como que era? Não, meu desejo, eu fui pra Europa, meio que uma... Sabe aquela vingança positiva? Eu me senti muito rejeitada naquela época aqui, de não ter ganho também, eu não fiquei muito contente, quem fica três meses quer ganhar um milhão, né, e também eu tinha aquele sentimento de que eu não era nada, sabe, eu tinha meio isso, então, eu fui com toda essa vingancinha positiva e fui estraçalhar lá em Paris, fui quebrar, né, esse sentimento que eu tava em mim, e deu tudo certo, com essa força que eu tive, eu consegui fazer minha carreira sólida lá na Europa, em Paris, na França, né? Aquela história de a melhor vingança é viver bem, né, não tem essa história? É, tem, tem, é isso. E era uma fase, porra, 15 anos atrás, o termo ex-BBB, ou mesmo a moral de um ex-BBB dentro do Star System brasileiro era muito diferente em relação aos últimos anos aqui no Brasil, mudou muito. Sim, né, com a história de internet, de seguidor, de digital influência, mudou muito, e isso te animou a voltar? Sim, isso me animou a voltar, pessoalmente eu não queria mais ficar na Europa, eu decidi voltar definitivamente pro Brasil, então eu já fui sondada o ano passado, eu ia entrar na fazenda, aí não rolou, aí esse ano eles tiveram esse formato novo, me chamaram, e aí pra mim é muito importante, porque essa visibilidade, né, nas redes sociais, trazer isso de volta, me ajuda a ficar definitivamente no Brasil, perto da minha família. Então eu aceitei sem refletir, e o fato de ter aceitado, eu falei, eu sou uma mulher agora indo pros 40, eu era muito tímida na época do Big Brother, e eu vou me jogar, eu quero viver isso mesmo, eu não quero saber, vou com tudo.